Música Boa noite, muito obrigado, sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Nessa segunda-feira agradabilíssima, tenho a graça de estar aqui novamente com vocês para juntos estudar, ler, aprender, rir e despertar mais um pouco para essa verdade tão maravilhosa que é a verdade da Sei Choroê. E para iniciar a nossa reunião, convido a todos a fazermos junto a oração que consta neste livro Sutra Sagrada Verdade e Orações, volume 1, de autoria do professor Massaharu Taniguchi. A oração que nós faremos hoje é a oração que consta na página 23, é a oração para entrar no mundo da imagem verdadeira. Lembrando que o meu livro é a 37ª impressão e caso você o tenha em casa ou alguém aqui presente também o tenha, pode acompanhar a leitura, caso contrário, eu convido a ficar na posição de oração, uma posição confortável para juntos elevarmos a nossa vibração, elevá-la ainda mais para junto de Deus, para compreendermos um pouco mais da nossa natureza maravilhosa, da nossa natureza divina. Vamos lá então? Oração para entrar no mundo da imagem verdadeira. O meu verdadeiro ser é espírito e chama-se imagem verdadeira. A minha imagem verdadeira é filha de Deus. Deus é espírito, portanto, eu também sou um ser espiritual. À medida que vou me despertando espiritualmente, compreendo cada vez mais claramente que não sou um corpo material, e sim um ser espiritual. A minha mente, que no passado via todas as coisas como existências materiais, era produto da ilusão. Compreendi que todos os seres animados e inanimados são manifestações da vida de Deus. Assim como Sakyamuni despertou para a verdade, de que montes, rios, ervas, árvores, terras, tudo é manifestação de Buda. Em outras palavras, compreendi que a matéria não existe, pois se tudo é manifestação de Deus, que é espírito, nada existe que seja feito de matéria. A matéria, visível aos olhos carnais, aparenta existir, mas não existe. Mas isso não quer dizer que possamos menosprezar ou desperdiçar a matéria. Quando se diz que a matéria não existe, quer se dizer que as coisas aparentemente materiais devem ser usadas com amor e desvelo, porque são manifestações da vida de Deus. Todas as coisas são perfeitas e não existe uma coisa sequer que seja imperfeita. As doenças, o envelhecimento, a pobreza, os conflitos e as guerras são imperfeições que não existem no mundo da imagem verdadeira. Tais estados de imperfeição parecem existir devido ao erro de percepção dos órgãos dos sentidos. Quando se fecha os olhos para as informações errôneas dos sentidos e se visualiza a imagem verdadeira, compreende-se que todas as coisas deste mundo são perfeitas e magníficas, pois são criações de Deus. A prática espiritual para contemplar esse mundo magnífico da imagem verdadeira é a meditação Shinsokan. Unicamente o mundo magnífico da imagem verdadeira existe verdadeiramente, e dentro dele estão todas as coisas boas. Nele há saúde perfeita, sabedoria infinita, amor infinito, provisão infinita, alegria infinita, harmonia infinita. Entretanto, a compreensão de que nele existem todas as coisas boas ainda não chega a ser conscientização verdadeira da imagem verdadeira. É preciso manifestar aqui tudo o que há nele. Na verdade, a imagem verdadeira está aqui, agora, dentro da minha vida. Deus, o reino de Deus, a saúde perfeita, a sabedoria infinita, o amor infinito, a provisão infinita, a alegria infinita e a harmonia infinita estão aqui, agora, dentro de mim. Eu mesmo sou Deus, sou o reino de Deus, sou a saúde perfeita, sou a sabedoria infinita, sou o amor infinito, sou a provisão infinita, sou a alegria infinita, sou a harmonia infinita. Compreendi agora essa verdade, estou repleto de sentimentos de gratidão. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Uma oração maravilhosa que nos mostra que o mundo da imagem verdadeira, que é o mundo criado por Deus, ele é absolutamente perfeito. E este mundo manifestado que nós sentimos é o mundo da aparência, não é o mundo real, é o mundo das consequências. Portanto, o mundo em que nós vivemos realmente é o mundo perfeito de Deus, o mundo da imagem verdadeira. Por isso que estudamos e meditamos, para que possamos compreender e sentir realmente essa verdade na nossa alma e possamos levar uma vida muito mais livre, muito mais feliz, muito mais realizada. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Para mim era uma imensa alegria estar aqui mais uma vez com vocês, aqui presentes, aí de casa, para juntos estudarmos um pouco mais, aprofundarmos esse ensinamento tão maravilhoso que é o ensinamento da Sei Tionue. Quero agradecer de coração a todas as pessoas que sempre deixam uma mensagem de carinho nos canais do YouTube, tanto da Sei Tionue do Brasil quanto da Meditação Shinsokan. Meu, muito obrigado. Eu fico muito feliz de saber que as palestras têm conseguido atingir vários lares e ajudar as pessoas a mudarem a sua vida, mudar a sua percepção e levar uma vida muito mais feliz. Então, meu, muito obrigado a todas as pessoas que dão esse feedback, mandam os relatos para a gente. Meu, muito, muito, muito obrigado mesmo. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, porque quando você faz esse pequeno gesto, gera para o algoritmo que coordena a exibição dos vídeos, a ideia de que é relevante e faz com que o próprio YouTube divulgue o vídeo para outras pessoas. Então, compartilhe, deixe o seu like já, para que a gente possa fazer com que esse vídeo chegue a maior número de pessoas e continuemos espalhando palavras de luz. Porque nós fazemos um movimento que é um movimento contrário e, às vezes, por isso que ele é tão difícil. Porque a gente vai contra a maré. Porque se você ligar a televisão, não vai ter ninguém falando na televisão coisas boas. Se você entrar nas redes, dificilmente você vai encontrar alguém levando palavras boas. A ideia atual é que quanto mais negativo for, mais o pessoal gosta. Então, você vê, são notícias ruins, guerra, fome, tragédia o tempo todo. E isso vai deixando a gente cada vez mais para baixo. Não que nós não tenhamos que saber o que acontece no mundo. Só que tudo em excesso vai causando mal-estar. E não precisamos ir longe. É só a gente lembrar como é que era noticiada a pandemia. Se a gente se recordar como é que era noticiada a pandemia, a gente vivia um verdadeiro cautidão. Porque era o número de mortos o dia inteiro. Morreu tanto, fulano tanto. E a gente começava a entrar num desespero que, muitas vezes, não era nem real a nossa perspectiva. Então, nós fazemos, nós nadamos contra a maré. A gente, toda segunda-feira, a gente está aqui no canal da Meditação Shinsokan. No canal do YouTube da Seite Unido Brasil, todos os dias, nós temos preletores com palestras, com orações, palavras, para nos ajudar a que nós sejamos mais felizes. Não tem como construir um mundo melhor se todo mundo for infeliz. Não tem como. É uma ideia que as pessoas têm de que, não, vamos criticar, vamos falar, vamos mostrar tudo de ruim para o mundo melhorar. O mundo não melhora assim. Não melhora assim. Eu achei muito interessante, fizeram uma pesquisa do porquê aqui em Brasília as pessoas param na faixa de pedestre. Aqui em Brasília é muito comum você chegar na rua, se tiver a faixa de pedestre e você estender a mão, os carros param. E param mesmo. E muito se discutiu sobre isso. Algumas pessoas falaram, ah, aqui em Brasília para porque na época que a lei instituiu a parada obrigatória na faixa de pedestre, quando o transeunte sinalizasse, foi amplamente coibida pela polícia. Lembra? Quando entrou na lei em vigor da faixa de pedestre, a gente tinha sempre um par de policiais na faixa para ver se a pessoa ia parar ou não, e mutando. Só que detalhe, quando foram pesquisar isso daí, perceberam que em outras cidades isso também aconteceu. Depois que os policiais saíram, as pessoas começaram a não parar mais na faixa de pedestre. Tem cidades no Brasil que se você botar o pé na faixa de pedestre, o motorista acelera. Se você botar os dois, ele mira o carro em você. É para acertar. É uma ofensa você ir para a faixa de pedestre. Aqui em Brasília, se você não para na faixa de pedestre por algum motivo, você pede desculpas. Desculpa, desculpa. É assim, é grotesco. É uma falta de educação sem tamanho. Se você passar na faixa de pedestre, quem está nos carros, quem está na rua, vai todo mundo te olhar assim com a cara. Nossa, que sem educação. Alguns vão até falar, não é de Brasília. Porque de Brasília nós paramos. Quando foram estudar o porquê, descobriram. Não foi pela ideia da coerção da polícia. Mas foi porque, junto com a ideia da parada de faixa, veio uma ampla campanha publicitária que falava o seguinte. Aqui em Brasília, nós temos orgulho porque nós respeitamos a faixa. Isso daí que gerou dentro dos moradores de Brasília a ideia de que faz parte do meu patrimônio o hábito de parar na faixa. Então, eu me orgulho de parar na faixa. E isso ficou tão forte que virou uma situação cultural dentro de Brasília. Olha que interessante. Paramos na faixa não porque multavam. Paramos na faixa porque nós criamos a consciência de que isso é maravilhoso e nós temos orgulho disso. Então, foi pela linha positiva. E a CETI não ensina isso. Nós mudamos quando nós somos incentivados. Não precisa ir muito longe. Pega na sua vida. Você prefere ser incentivado ou ser criticado? Você prefere ser ofendido ou você prefere ser elogiado? Por exemplo, você está lá no seu trabalho. Aí o seu chefe vira para você e fala assim, olha, você fez seu trabalho, eu agradeço muito, mas, pô, eu acho que nós podemos melhorar ele. Tá bom, mas eu acho que a gente pode melhorar. O que você acha da gente abarcar isso? Essa é uma maneira. Ou você prefere que seu chefe taca tudo em cima de você e fale assim, seu burro, você não consegue fazer nada, seu inútil, ainda gasta o dinheiro com você. Vai melhorar. Qual dos dois você acha que você ficaria melhor? Aí a gente pode parecer, nossa, mas isso é tão óbvio. Mas é isso que as notícias fazem. As notícias vêm em pacotes de desgraça para a gente e a gente acha que isso é normal. A pessoa começa o jornal assim, morreram tantos, nós já estamos com tantos mortos na guerra. Tá tendo tal problema, vazamento aqui, desgraça ali, incêndio ali, taca fogo ali, morre não sei aonde. Aí no final ainda vira e fala assim, boa noite. Que noite? Você acabou com a minha vida, só tem desgraça. Você fala, pô, eu vou morrer, até tudo acontecendo, o cara ainda termina, uma boa noite. Aí você fala, não sei como. Aí você vai dormir. Aí tá aqueles marmãs pegando ursinho e tremendo na cama assim, por quê? Olha o tanto de notícia ruim. Então nós fazemos um movimento contrário. E fazer um movimento contrário é difícil. Porque quando a gente vai falar de esperança, quando a gente vai falar de sonho, quando a gente vai falar de pensamento positivo, quando a gente vai falar de coisas que fazem bem, muitas vezes as pessoas desdenham. Isso é baboseira, isso é coisinha de positivismo. E não é isso, não é isso. As pessoas hoje estão tão ligadas à ideia de que é matéria que traz felicidade, que elas esquecem do conteúdo. Não adianta nada você ter matéria se você não for ter conteúdo, porque não complementa, não complementa. Se a matéria fosse o suficiente, então as pessoas seriam felizes somente pelo fato de ter matéria. E não é isso que nós enxergamos. Não é isso que a gente consegue perceber. Porque na vivência diária, quando a gente tem maturidade e vasta experiência lidando com muitas pessoas, a gente começa a perceber que as coisas não são tão simplórias como muitas vezes a gente vende. Um exemplo clássico. Você pega, hoje em dia vai conversar com um adolescente, aí você pergunta para ele, como é que é? Ah, se eu casar, eu vou ser feliz. Basta que eu case com uma pessoa bonita. Aí quem é casado olha e fala, Tá bom, tá bom. Eu conto ou alguém conta? Aí o outro ainda fala, eu não vou contar não, porque na minha vez ninguém me contou, ninguém me avisou como é que funcionava. Aí a pessoa vira e fala assim, não, é só eu ter um bom emprego que eu vou ser feliz. Aí quem já está empregado? Se isso fosse verdade, todos os meus colegas que têm bom emprego seriam pessoas felizes. E não são. E não são. Aí você fala assim, não, basta ter dinheiro que você vai ser feliz. Aí você, tá bom. Aí você vai conviver com pessoas que têm muito dinheiro, você vai observar, caramba, a pessoa tem dinheiro e ainda tem problema. É normal. Todo mundo tem problema. Então, a vivência, o que traz felicidade para a pessoa é a capacidade dela gerar conteúdo positivo. Olha que interessante. O que traz a felicidade à pessoa é a capacidade dela gerar conteúdo positivo. Porque é isso que vai dar a sensação de felicidade para a pessoa. É isso que vai dar a ela a sensação de completude. E as coisas que vêm até ela acabam sendo extremamente valorizadas pela capacidade que ela tem de gerar conteúdo positivo. Qual é a nossa missão? Distribuir conteúdo positivo para que as pessoas possam se preencher. Então, gente, é impressionante quantas pessoas a gente encontra com vazios existenciais. A pessoa não sabe, não sabe para que veio. A pessoa não tem finalidade. E é uma existência, sim, fraca. É uma existência, sim, e muitas vezes, apegada à matéria. Ela consegue alguma coisa, ela consegue bens, ou ela consegue dinheiro, ou ela consegue fama. E se apega àquilo de tal forma que quando é tirada, entra em desespero. E a nossa vida, você quer, quer queira, quer não, na sua vida as coisas vão lhe ser tiradas. Porque faz parte do processo. Você começa, você vai ganhando a beleza, a beleza vai se perdendo com o tempo. Você vai ganhando dinheiro, chega um ponto que não tem nem mais sentido. Você não tem nem mais com o que gastar. Porque é a sabedoria da vida para mostrar a gente, a gente procurar algo maior. A gente procurar algo a mais. Algo que realmente traga para a gente um significado. Óbvio, sabemos que depende muito também da maturidade espiritual das pessoas. Tem pessoas que não estão prontas para ouvir isso. Mas aquelas que estão, a nossa missão é divulgar palavras da verdade. Então a elas nós jogamos pétalas de néctar da verdade para que elas possam se deliciar e transformar as suas vidas. Então, quem muitas vezes acredita que eu vou casar para alguém me fazer feliz, a gente mostra que o casamento não é uma cobrança de felicidade. O casamento é uma possibilidade de amadurecimento espiritual. E é o amadurecimento que traz a felicidade. Maternidade e paternidade é a mesma coisa. Tem gente que acha que vai ter filho como se estivesse comprando um brinquedo na Seatoy ou na Rehap. Está indo numa loja, vou comprar um brinquedo que eu enfeito e o brinquedo faz tudo o que eu quero. E não é assim que funciona. Não é assim. Então, quando a gente começa a compreender que tudo tem uma finalidade e um propósito, a gente começa a ter mais oportunidades de nos preenchermos de conteúdos positivos. E é esse conteúdo positivo que vai nos trazer a verdadeira felicidade. Então, felicidade não é o que você tem. Felicidade é o que você consegue ser. É bem, bem diferente. É bem diferente. Bem diferente mesmo. Mesmo, mesmo, mesmo. Quando a gente encontra umas pessoas, é interessante, quando a gente se depara muito com as pessoas, a gente consegue ver muito o conteúdo das pessoas em momentos de extremos. O extremo mostra muito quem é quem, o que é que nós armazenamos. E um local que dá muito extremos é conflito. Quando você enxerga duas pessoas brigando, você começa a ver mais ou menos como é que a pessoa, o que ela guarda por dentro. É muito interessante. Quando a pessoa está com medo, quando a pessoa está ameaçada, você vê extremos. Então, assim, pessoas corajosas que na hora que chega no momento do vamos ver, ela abala. Por quê? Algo dentro dela acaba ficando mais forte. Então, a gente vê pessoas assim, você fala assim, nossa, essa pessoa é maravilhosa, mas quando você enxerga ela numa situação de extremo, você vê uma outra pessoa. Então, o conteúdo da pessoa faz toda a diferença. Faz toda a diferença no que ela vai ser, no que ela vai colher, e etc. E esse é um pouco, é o nosso assunto que nós vamos falar hoje. Cuidado com os pensamentos. Esse é o nosso tema de hoje, que nós vamos abordar. Lembrando que, dentro da Sei-Chi-On-Wei, essa parte de mente, de pensamentos, é vasta. O professor Massaro Tani-Gucci fala isso em quase todos os livros que nós temos. Então, não é a nossa pretensão esgotar o assunto, mas nós vamos abarcá-lo de uma forma para tentar mostrar o quanto que isso é importante. vamos lá. Eu falava que a felicidade depende do conteúdo do que a gente tem. E o que é que nós armazenamos dentro de nós? É um primeiro ponto. Olha que interessante. Nós temos que tomar muito cuidado, muito cuidado para tentarmos enxergar corretamente o modo de viver. As pessoas, elas vivem errado porque elas desconhecem o que tem que ser feito. nós temos dois espectros que nós temos que cuidar em tudo. Vamos pegar, por exemplo, a questão da beleza. A gente, hoje em dia, nós brasileiros, somos um dos povos mais vaidosos do mundo. Nós somos muito vaidosos. A gente cuida de tudo. A gente, às vezes, não tem condições, às vezes, até ter uma casa legal ou um carro mais bacana, mas a gente investe em estética. não tem conversa. Cremes, procedimentos, estética, não é à toa que o Brasil, salvo engano, acho que ele está em primeiro ou em segundo lugar no número de cirurgias plásticas no mundo. Aqui a gente recalchuta tudo, meu amigo. Aqui, por exemplo, não é incomum, as pessoas recebem uma rescisão de verbas trabalhistas, ao invés de investir no negócio, ela gasta em uma cirurgia plástica. Ela ou ele, não é incomum, gente. é uma coisa impressionante. Não é à toa que aqui a gama de cirurgias plásticas é uma área extremamente promissora. O que acontece? Nós somos extremamente vaidosos, nós cuidamos muito da nossa aparência. Estava conversando com um colega meu, dentista, é impressionante como nós temos países desenvolvidos no mundo, como Inglaterra e Japão, que as pessoas não cuidam dos dentes. Só vai no dentista quando é para arrancar. Não cuida, gente. Não cuida. E não é falta de dinheiro, não é cultura. As pessoas, elas cuidam do rosto, mas gostam de tirar foto de boca fechada. Nós, que a gente gosta de mostrar tudo, a gente tira foto, é... Então, os dentes estão na linha de frente. Então, a gente procura dentista. Claro, nós estamos falando, gente, dentro de um patamar. Tem óbvio que tem pessoas que não têm condição, mas se tivessem, procurariam, porque é da nossa cultura. Então, o que acontece? Nós cuidamos muito da beleza, mas qual beleza que a gente cuida? A beleza exterior. Mas a gente não olha o aspecto da beleza interior. Nós não acompanhamos essa questão da beleza interior. Ou, quem busca, muitas vezes, não sabe como fazer. Então, a gente cuida da beleza exterior para as pessoas serem bonitas, mas a gente esquece de cuidar da beleza interior. E é necessário cuidar da beleza exterior, porque a beleza exterior, ela só vai ter suporte se ela vier acompanhada da beleza interior. Porque a beleza exterior, ela para na foto. Fica lindo na foto, fica linda na foto, coisa maravilhosa. Vai lá para o Instagram, vai lá para o Facebook, show de bola, 30 mil seguidores te achando lindo, te achando linda. Mas quem te conhece fala, ih, sem sol, burri, não tem nada dentro, cabeça oca. Por quê? Porque não foi trabalhado o conteúdo. E o conteúdo não é intelectualidade. O conteúdo é valor. É valor. É beleza. O que é a beleza interior? É a construção dentro de si de algo que é perene. De algo que tem consistência. Quando você associa a beleza interior com a beleza exterior, aí você fica uma pessoa lindíssima. E detalhe, a beleza exterior, a beleza interior ainda é maior do que a exterior. A exterior cansa, a interior ela apaixona. Porque olha que interessante, a coisa que mais, que mais gera atração entre um casal é a admiração. É a admiração. Não é a beleza. Não é a beleza. Gente, se fosse beleza, paniquete não ficava solteira. Se fosse beleza, paniquete estava assim, sabe? Não tinha problemas de relacionamento. E nós vemos que temos uma que adentra em escolas que vão 1, 2, 3, 4, 5, 6 casamentos e ninguém fica. A artista de cinema, gente, era assim, para viver o amor eterno, mas não vive. Por quê? O que segura uma relação que faz com que a paixão ou que faça com que aquilo dentro seja sempre alimentado se chama admiração. E a admiração é algo que você trabalha de dentro. Não é algo de fora. São os valores que criam. Só aquela pessoa quando você levanta você olha para a pessoa e fala assim, caramba, velho, tem vários defeitos, como todo mundo tem defeitos. Mas eu admiro as qualidades de tal forma que elas suplantam os defeitos e eu fico cada dia mais apaixonado. Cada dia mais apaixonado. Por quê? É a admiração. Por isso que casamentos em que as pessoas param no tempo e espaço são casamentos que começam, declínio. Ah, não, eu casei. Não tem que fazer mais nada, não. A pessoa malhava, estudava, saía, se divertia. Na hora que casa, acabou. Eu fiz isso só para casar. Agora eu vou botar meia, andar de cueca em meia social em casa. Isso é difícil gerar alguma admiração. Já dou uma dica. É bem complicado alguém admirar você passando de cueca. Normalmente, seu físico não está bonito. Não está uma coisa que ajuda. Você passa de cueca, meia, a pessoa olha e fala, cadê aquilo que estava me prometendo. Então o que acontece? Mesma coisa também para as mulheres. Tem mulher aí que anda com blusa de político. Aí você fala assim, Jesus amado, olha a judiação. Então o que acontece? A pessoa, ela para de crescer, quando ela para de se desenvolver, você começa a ter o declínio da admiração. Por isso que é importante, quando um casal se une, quando você começa uma empresa, quando você começa qualquer coisa que você tem pessoas ao redor, você precisa estar constantemente gerando crescimento para que tenha a admiração. Admiração. Admiração é uma coisa constante, é uma coisa a ser trabalhada eternamente. Então quando a gente tem admiração, a gente fala, cara, pô, é o máximo. Você acaba cada vez mais se envolvendo quando você tem admiração. Então vamos lá. A beleza, o trabalho interior, ele tem que ser muito bem feito. e o que a Seychelles nos ensina é exatamente isso. Trabalho exterior, não tem o menor problema. A gente incentiva, ande bonito mesmo, ande elegante, seja uma pessoa de boa apresentação, mas tenha conteúdo e nós trabalhamos o conteúdo, porque o conteúdo, ele é fundamental. E para nós trabalharmos o conteúdo, nós temos que ter cuidado com os nossos pensamentos. Porque a ideia é que os nossos pensamentos, eles são rápidos e desaparecem, mas não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Nós somos um complexo de armazenamento inacreditável. A gente não tem ideia de quem nós somos. Já dei várias palestras falando, inclusive, não tem muito tempo que eu falei exatamente da nossa natureza, de quem nós somos, de o quanto que é importante nós nos conhecermos para a gente saber a gama ou a vastidão que é a nossa experiência humana. Então nós somos, gente, um complexo, um armazém. E dentro desse nosso armazém, tudo o que nós pensamos fica guardado. Tudo o que nós pensamos fica guardado. É por isso que a gente, na Seite União, a gente aprende a ter cuidado com os pensamentos. Porque tudo aquilo que você pensa fica guardado. E a gente precisa tomar cuidado com aquilo que nós guardamos porque aquilo que nós guardamos uma hora é chamado. Uma hora é chamado. Dentro da espiritualidade, a gente pode dar o nome que quiser dependendo da linha religiosa que você segue. Se você quiser, por exemplo, na linha cristã, você pode chamar isso de pecado. Na linha budista ou espírita, você pode chamar de karma. Na linha do que for, você vai achar um nome que explica esse fenômeno. Qual o fenômeno? De que tudo que nós temos dentro de nós, uma hora é chamado. Uma hora é evocado. Uma hora sai. E nós precisamos tomar muito cuidado porque de uns tempos para cá, as coisas têm ficado muito perigosas porque muita gente está colocando muita coisa ruim para fora ao mesmo tempo. Por isso que o mundo está parecendo que está virando de ponta cabeça. Vamos começando explicando passo a passo. esse complexo, esse armazém que nós guardamos tudo, nós damos o nome de mente. Mente. Só que mente é uma palavra complexa porque mente em português significa muita coisa. Mente significa pensamento. Ah, eu estava com isso na minha mente. O que você está querendo dizer? Eu estava pensando nisso. Mente também quer dizer quando você não fala a verdade, ele mente. também tem significado. Mente tem um significado de cérebro. Ah, ele está com um problema na mente. Ele é doido. Ele não tem as faculdades. Mente significa problemas psicológicos. Então, você começa a abarcar tudo. E é necessário você separar todos os aspectos para a gente entender o que é realmente mente. Então, a gente pode ter mente como a parte do corpo chamada cérebro. a gente pode chamar mente dos pensamentos e aqui dos pensamentos eu vou colocar a consciência. A nossa consciência ou a gente pode ter mente como a ideia de corpo espiritual. mas corpo espiritual ele morreu agora ele vive só na mente ele vive no nosso coração. Para ele viver no nosso coração algo tem que ter dele os pensamentos. Olha que interessante a gente tem na perspectiva da mente várias coisas e como mente é usado para muita coisa quando na Seishonoe a gente fala tudo que nós pensamos fica na mente aí a gente pergunta qual? Qual mente? E muitas vezes as pessoas tem essa dúvida e é uma dúvida válida por causa da palavra mente em japonês kokoro palavra mente às vezes dá essa dificuldade de nós entendermos de nós compreendermos o que que significa quando a Seishonoe fala que tudo o que nós pensamos fica na mente a Seishonoe está falando deste ponto aqui fica dentro do corpo espiritual fica dentro do corpo espiritual não é no cérebro que fica porque no cérebro gera falsa impressão a gente fala assim para as pessoas cuidado você tem maus pensamentos eu não tenho mau pensamento nenhum eu não lembro de nada está trabalhando um pedaço disso aqui com uma ideia disso aqui e acha que está vendo a mente toda quando a mente não é isso não é isso ah minha mente é maravilhosa eu penso nas coisas são coisas boas você está trabalhando na ideia de consciência mas tem muito mais tem muito tem muito mais do que a gente não tem ideia e nem sabemos aonde está porque não é visível dentro da psicologia quando foi começando a ser desenvolvido do pensamento da psique humana quando começaram a estudar capitaneados aí por Freud e toda aquela turma que veio estudar eles perceberam que existia muita coisa escondida das pessoas as pessoas faziam as coisas e elas não sabiam o porquê quer ver um exemplo por que que quando a gente começa a ganhar dinheiro a gente tem vontade de comprar muitas coisas que a gente não teve quando criança por exemplo você é pai você chega na loja de brinquedos você tem vontade de comprar um monte de brinquedos para o seu filho por que desejos vontades que ficaram armazenadas dentro de você estavam esquecidas quando tem a oportunidade de se manifestarem que é entrando na loja de brinquedos com dinheiro porque a gente entrava na loja de brinquedos só que a gente não tinha dinheiro ou a nossa mãe falava assim na volta a gente compra e nunca mais voltamos e essa volta demorou 20, 30 anos aí quando a gente volta que a gente tem uma condição de dinheiro a gente fala poxa eu quero eu lembro que meu primeiro salário eu fui no mercado e comprei tudo de sucrilhos danoninho jujuba tudo de besteira que eu podia comprar eu falei vou comer danoninho agora até passar mal porque o tanto que eu senti vontade de comer na minha infância e não pude comer eu descontei quando eu ganhei meu salário da onde que vem o corpo não está precisando de danoninho seu corpo não está assim ah olha tem ferro pede não tem da onde que veio essa vontade exagerada de comer caixas e caixas é porque exatamente algo dentro de você estava latente não tinha sido acionado na hora que você viu o dinheiro e olhou o mercado então eu vou lá porque algo dentro de você foi ativado aonde está esse algo dentro de você na psicologia na psicanálise na psiquiatria falaram inconsciente mas o que é o inconsciente o inconsciente é parte da mente ok parte do cérebro não parte da sua consciência não parte do que de um corpo espiritual que nós carregamos esse corpo espiritual é o mesmo corpo espiritual que nós mantemos quando nós vamos para o mundo espiritual então quando você morre você se despede do seu corpo carnal você se despede do seu corpo etéreo que o corpo etéreo ele faz o encaixe e você vai viver o corpo astral onde é que estão os seus pensamentos? no seu corpo astral no seu corpo astral e detalhe que esse nome corpo espiritual também é o nome de um outro corpo mais elevado ainda mas não entraremos nesse detalhe aqui agora vamos entender esse corpo espiritual como nosso corpo astral astral esse corpo astral é onde está armazenado tudo o que você carrega e você não vê você não tem ideia do que tem o seu corpo astral é por isso que as vidas das pessoas são tão diferentes numa mesma família com a mesma criação o mesmo pai a mesma mãe você tem filhos absolutamente diferentes é absurdamente diferentes por quê? porque cada um tem o seu corpo astral mesmo que a educação seja igual podem ser gêmeos vieram juntos nasceram com um minuto de diferença eles vão ter personalidades e destinos diferentes você pode ver que tem gêmeos que um vai ser mais alegre um vai ser mais extrovertido outro vai ser mais tímido vai ficar acanhado e os dois iguais os dois iguais aí interessante um acredita que pode chegar nas pessoas e conversar o outro teme quando você vai parar para pensar voz e aparência são iguais por que que um teve coragem e o outro não teve coragem? porque eles tem corpos astrais diferentes então quando a gente vai explicar mente na seite ou lei nós estamos explicando sobre o seu corpo astral é uma parcela da sua existência da qual você não tem acesso livremente a gente não passeia pelo nosso corpo astral a gente não passeia por não passear as pessoas desconhecem por desconhecerem as pessoas não cuidam como é que as pessoas não cuidam? elas colocam qualquer pensamento dentro dele joga qualquer coisa joga qualquer coisa e acha que está normal então eu acordo de manhã e tenho maus pensamentos e eu acho que eles acabaram eu tenho uma relação com a pessoa e eu passo a odiá-la não, mas eu tenho todas as razões do mundo para odiar beleza isso daí gente é uma questão de reação natural faz parte da nossa vivência o ponto é quando você odeia quando você tem raiva quando você tem um sentimento muito forte aonde aquilo vai? não se desintegra no universo ele fica em algum lugar até o momento de desintegrar-se onde é que ele fica guardado? no seu corpo astral quem é que carrega o seu corpo astral? você quem é que atrai as coisas da vida? o seu corpo astral por isso que a Sete Onoê fala que tudo o que você pensa cria ou atrai por isso que a Sete Onoê fala quando a gente fala assim o pensamento atrai às vezes fica vago fica vago o pensamento atrai tá, eu pensei não necessariamente o que eu pensei vai acontecer é verdade porque depende de qual o acúmulo ou qual é o estrago que você faz no seu corpo astral para aquilo ser atraído então o fato de você pensar uma vez ah, eu pensei numa doença não quer dizer que necessariamente aquela doença vai acontecer depende do acúmulo de pensamentos aí as pessoas tem o hábito de pensar repetidamente sobre coisas ruins o pensamento repetido vai solidificando cria um calombo no seu corpo astral e isso uma hora tem que se manifestar por isso que na Sete Onoê nós ensinamos aonde começa a doença qualquer doença primeiro no corpo astral quando aquela doença ela é trabalhada ela é intensificada no corpo astral na hora que ela está pronta ela passa pelo corpo etéreo e manifesta no corpo carnal como falha como inchaço como inflamação como falência isso tudo é reflexo de um trabalho que é feito no corpo astral qual é o trabalho que nós fazemos? nós retornamos ao corpo astral retornar que eu falo como? cuidando dos nossos pensamentos a fim de curar o corpo astral curado o corpo astral reflete como cura no corpo carnal é assim que acontece a cura é assim que acontece a mesma coisa acontece ah, mas eu não não mudei meu pensamento eu tomei o remédio e me curei em termos o que você fez foi tirar uma possibilidade de manifestação a doença continua pulsando no seu corpo astral se você tira um jeito de manifestar ela arruma outro também de se manifestar às vezes ela troca de doença por problemas financeiros tem gente que fala assim estou precisando crescer na vida aí vai lá e fala poxa, eu estou travado e em vez de trabalhar o corpo astral acredita que precisa trabalhar fora às vezes gasta rio de dinheiros fazendo alguma coisa seja pagando uma cura espiritual seja fazendo um curso de coaching qualquer coisa assim e a pessoa sai maravilhada eu me destravei às vezes não é que você se destravou você só trocou o karma você trocou o karma dá trava pelo karma dá falta de dinheiro então você só troca então tem pessoas que foi nossa eu fui no evento e fiquei curado se a sua cura não foi de alteração do seu corpo astral é uma cura passageira é simplesmente uma aparência daqui a pouco os problemas voltam por isso que a gente vê gente que fica para alto e para baixo para alto e para baixo para alto e para baixo por quê? porque não muda o corpo astral é no corpo astral que tem que ser mudado e aí vem uma advertência por que que eu falo de que temos que ter cuidado com os nossos pensamentos nós temos rancor ódio raiva ressentimento mágoa e nós guardamos a gente cultiva você já viu como é que a gente cultiva pensamento negativo é um negócio assim chega a ser maternal você tem um pensamento positivo vou ser rico foi embora daqui a pouco você já começa rico nada só é pobre até as piadas quando você vai fazer as piadas as piadas com pobreza elas tem mais engraçada você vira e fala assim sou pobre mas sou limpinho aí você fala assim sabe com força você pega o sentimento negativo você cuida dele vem cá minha desgraça deixa eu te alimentar aí você dá comida vai crescer forte aí você se olha no espelho como é que você fala de você eu não presto eu sou feio vamos desgraça vamos te ninando e assim você vai cultivando pensamento positivo a gente não tem esse hábito a gente não tem esse hábito a gente quer ter a falsa humildade aí eu sou humilde nossa você é uma pessoa bondosa são seus olhos por dentro eu sou tão ruim gente pelo amor de Deus claro não precisa ser arrogante ficar batendo no peito é porque eu sou bom até porque muitas vezes a pessoa quando fala que é boa é porque ela não é boa o ponto é o seguinte mas você precisa reconhecer poxa nesse aspecto eu estou bem nesse aspecto eu estou melhorando eu posso fazer mais o fato de você estar bom não quer dizer que você é arrogante arrogância e humildade são duas coisas diferentes eu conheço muitas pessoas humildes que reconhecem os seus talentos e botam os seus talentos em prol da sociedade isso é um ser maravilhoso e tem muitas pessoas que são arrogantes e ficam assim ai eu sou humilde e isso é falsidade isso é falsidade então o que acontece a gente vai trabalhando os sentimentos negativos nós vamos alimentando e uma hora gente eles tem que explodir eles tem que encontrar a sua saída ai o que tem acontecido hoje em dia as pessoas vivem cheios de ódio cheios de ressentimento cheios de rancor e cheios de medo dentro de si é o normal do pessoal hoje em dia se encontrar uma pessoa normal você fala você é normal porque hoje em dia está todo mundo meio perturbado a cabeça então o que acontece essas perturbações elas precisam ser encontrar algum respaldo e onde é que elas vão encontrando respaldo nas ideias que estão sendo muito vendidas mundo afora quer ver um exemplo a pessoa tem uma mágoa do pai da mãe de um ex de qualquer coisa a pessoa tem uma mágoa aquela mágoa vira um ódio dentro dela e ela vai alimentando aquele ódio ela senta para conversar ela está falando sobre qualquer assunto ela acha o encaixe para falar mal para desdenar ou até para pensar por exemplo tem o dia dos pais aí chega no dia dos pais e passa aquele dia sabe curtindo a raiva e a mágoa que tem do pai vai alimentando o ódio vai alimentando o ódio vai alimentando esse ódio se torna tão grande mas tão grande que ele precisa ser extravasado antes desse ódio virar uma doença ele vira o que? uma paixão por alguma teoria odiosa por que as pessoas hoje em dia estão odiando tanto? porque elas estão cheias de ódio dentro de si que canaliza para o movimento seja um ódio pela música seja um ódio político seja um ódio religioso eu nunca vi tanta gente falar de Deus mas odiar por que isso acontece? porque a pessoa fala de Deus mas o que ela está sentindo no corpo astral dela? ódio então ela precisa encontrar um objeto para odiar então esse ódio pode ser um ódio político pode ser um ódio religioso pode ser um ódio sobre diferenças e assim gente continua por que as famílias hoje em dia começaram a brigar dentro de si? por causa do ódio o ódio que é alimentado dentro é muito interessante quanto mais ódio a pessoa sente mais desarmonia você vai encontrar com ela coincidência? não por que? as mágoas os ressentimentos as raivas os ódios vão sendo acumulados dentro do corpo astral até encontrar algum movimento que ela possa justificar o porquê que ela sente ódio porque todo mundo justifica não eu odeio fulano de tal porque a religião dele é errada a certa é minha nós temos mais de 5 mil religiões no mundo caramba 4.999 estão erradas só uma está certa o que que acontece? ódio generalizado pessoas matando em nome de Deus eu imagino Deus falando um dia não tem nada a ver gente pelo amor de Deus eu falei é pra amar não é pra matar o primeiro mandamento não matarás o pessoal começa a relativizar não não matarás depende não matar gente que eu goste se fosse isso não precisava de mandamento não mate quem você goste isso é fácil então o que que acontece? essa falsa percepção leva as pessoas a acharem que estão corretas e o ódio faz parte do desejo divino não me é estranho porque em alguns pensamentos Deus também odeia porque Deus está com ódio de você Deus está te mandando desgraça Deus está na pancadaria está no clube da luta com o capeta estão saindo no tapa até hoje pra ver quem é que vai ganhar a alma humana então o que acontece? essas falsas percepções levam a gente a cada vez mais alimentar o ódio o medo o medo quanto que nós temos medo e o medo vai alimentando o corpo astral e o medo vai cair alguma ou você vira uma teoria conspiratória ou você vai viver um hipocondríaco ou você vai manifestar alguma coisa porque o medo vai destruindo o nosso corpo astral vai destruindo gente nosso corpo astral ele começa a ficar um corpo denso ele começa a perder as características de leveza de suavidade ele começa a tornar um corpo denso e isso precisa ser desintegrado vem na forma de infortunios vem na forma de pensamentos deturpados vem na forma de problemas mentais vem na forma de desgraças na vida é por isso que a Sete Onoia ensina o pensamento cria ou atrai ele cria ou atrai a situação e nós temos que tomar cuidado é por tal motivo que quando a gente muda os nossos pensamentos a gente altera o nosso corpo astral o nosso corpo astral a condensação desses pensamentos ele começa a ser alterado e quando você altera o seu corpo astral você altera a sua existência alterou a sua existência alterou a sua vida muda o seu destino é assim que nós fazemos a cura da Sete Onoia não é uma cura milagrosa vai descer uma luz do céu aí a pessoa puff olha eu me tornei santa da noite pro dia não fiz nada não é um processo em que a gente mostra a porta pela qual você vai passar e você vai mudar o seu corpo astral porque na hora que você muda o seu corpo astral você muda a sua mente mudou a sua mente você muda o seu destino você muda a sua vida é assim que nós fazemos o sagrado está aqui para nos ajudar a nos preenchermos de palavras positivas de palavras de conteúdo verdadeiro então olha só quando você está odiando uma pessoa e você transforma esse ódio em perdão você faz uma limpeza no seu corpo astral que não tem tamanho você revoluciona a sua vibração você revoluciona você transforma a sua existência e você começa a abandonar ódios não tem mais graça fazer parte de movimentos que brigam você não começa não isso não me agrada mais não é isso que eu quero o que eu procuro agora é outra coisa é muito interessante uma vez eu conversando com um promotor e ele já estava inclusive hoje ele já é aposentado e a gente na vara de família e vara de família gente o que a gente mais vê é a destilação do ódio sabe é as pessoas que juraram amor lá agora jurando uma guerra eterna e uma vez eu perguntei para o promotor sobre as coisas a gente conversando sobre a vida ele virou para mim e falou assim olha tem uma coisa que eu me arrependo muito e eu por favor se puder compartilhe comigo do que você se arrepende ele falou de ter guardado tanta raiva de ter sido tão severo de ter sido tão rabugento e ter brigado tanto na minha vida eu parei cara que verdade porque ele chegou no final o que ele descobriu que ele colheu só o fruto disso daí brigou com todo mundo provavelmente deve ter tido uma relação difícil com a família e isso foi gerando consequências aí quando foi chegando lá na frente ele fala caraca grande bobagem porque no fundo o que a gente quer é ver todo mundo bem junto com a gente e a gente acaba brigando aí eu estou vendo gente brigando principalmente na seara política gente é uma briga tão sem sentido é uma briga assim tão eu sempre brinco com as pessoas eu falo se vocês estão procurando o salvador gente procura na religião não vai na política não na política você não encontra isso na política você encontra políticos pessoas que se envolvem por interesses e se envolvem por motivações outras que não elevação espiritual não é isso a gente tem que aprender a encontrar as pessoas que nenhuma vez uma jovem perguntou pra mim predatório eu não estou achando uma pessoa decente pra casar aí eu falei você está procurando aonde micaré carnavais fora de época eu falei olha deixa eu te falar uma coisa normalmente as pessoas quando compram o ingresso elas não estão querendo casar dificilmente uma pessoa compra uma mortala e pensa lá eu vou encontrar minha alma gêmea não é isso que ela está pensando o investimento dela é em outra área você tem que aprender a procurar porque se você vai no lugar errado você não acha o produto não adianta você entrar numa pizzaria e pedir gasolina eu quero gasolina não mas é que é uma pizzaria mas vocês vendem não é assim que funciona a gente olha os estabelecimentos exatamente porque em cada local tem um serviço adequado a nos fornecer a mesma coisa a gente tem que aprender a ter sabedoria de ir nos lugares corretos pra procurar aquilo que a gente quer se você quer um diamante se você quer uma joia preciosa que vai ser o seu companheiro e a sua companheira você não pode procurar no lixão você tem que procurar numa joalheria porque na joalheria é que o pessoal vai saber valorizar e dar a você o prêmio necessário que é pela construção do seu valor só que quando as vezes a gente não entende isso daqui a gente acha que não é assim que funciona aí começam a vir as ideias ai vou encontrar fulano e vou mudar fulano é a maior mentira é você acreditar que você vai mudar alguém você não consegue mudar o teu corpo astral você vai mudar o corpo astral do outro você não dá conta do teu o teu te atropelha e te destrói em segundos e você vai mudar o do outro ah não porque eu vou botar ele do jeito que eu quero ha 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 nos vemos na vara de família nos encontraremos lá não é assim que funciona é por isso que na sentioneia a gente aprende nós é que temos que fazer o primeiro movimento de transformação porque quando eu mudar o meu corpo astral eu mudo aquilo que cria e eu mudo aquilo que atrai na minha vida e é assim que eu mudo o meu destino é assim que eu mudo quantas pessoas quando perdoam papai e mamãe transformam a sua vida por que que perdoar papai e mamãe é importante não é pela questão do seu pai e da sua mãe claro isso tem toda uma relevância espiritual mas no espectro aqui desse assunto que eu estou falando agora nesse momento por que que é importante perdoar papai e mamãe para você tirar o ódio do teu coração porque quando você tira a raiva a mágoa o ódio o ressentimento quem se cura é você e exatamente porque você se cura você se transforma e quando você se transforma o mundo ao seu redor também muda é esse o caminho que faz com que a gente realmente revolucione a nossa existência por isso que nós temos que ter muito cuidado com os nossos pensamentos o que que a gente está pensando o que que a gente está plantando o que que a gente está mandando para dentro de nós é ódio gente corta corta o ódio da sua vida corta a raiva para de alimentar sabe o bebê frankenstein do ódio que você tem dentro de si começa a fazer oração de perdão é difícil é óbvio você está com uma melancia de sentimento ruim você vai começar criando um carocinho desse pensamento positivo mas é assim que a gente começa porque na hora que a balança pende para o outro lado aí você começa a ver as transformações reais é impressionante impressionante minha adolescência adorava curtir uma sabe uma deprê me sentir vítima me sentir a pior pessoa do mundo como o mundo é injusto comigo eu curti isso daí aí eu falava gente isso não me leva a lugar nenhum porque quanto mais pena eu tenho de mim mais as outras pessoas também tem pena aí eu queria aquele amor compaixão eu queria que as pessoas me amassem por compaixão e na verdade as pessoas não amam por compaixão porque todo o amor que vem da compaixão ele se transforma ou em desprezo ou em ódio por isso que tem muitas pessoas que casam por compaixão ah fulano é tão sofrido eu vou casar para realizar o sonho da vida dele chega na metade do relacionamento o relacionamento está absolutamente impraticável por quê? porque o o o a compaixão ela se transforma depois em ódio em desprezo em desprezo então nós precisamos transformar isso tanto numa construção de uma autoestima quanto na construção de realmente valores interiores gente uma pessoa que ama é uma pessoa leve é uma pessoa agradável uma pessoa que perdoa é uma pessoa que consegue construir é uma pessoa que consegue dar a volta por cima é uma pessoa de extrema vantagem e tem aquelas pessoas que falam assim ele não me deu parabéns nem pelo whatsapp não falo nunca mais beleza você tem todas as razões para isso isso vai construir alguma coisa de valor dentro de você você chega lá na frente aí está todo mundo conversando uma vez eu odio uma pessoa porque não me deu parabéns aí vai todo mundo que lindo você odeia você não vai ter nada você só vai ter amargura tristeza chateação você vai carregar isso você vai carregar isso é interessante que às vezes a gente faz uma coisa errada e a gente carrega essa coisa errada a vida inteira porque a gente não solta não solta tem uma história que o professor Massaro Taniguchi conta nos livros da verdade da vida que eu acho muito legal que é o seguinte dois monges estavam andando saindo estavam indo numa região para outra e no caminho tinha um rio e os monges naquele voto deles de se dedicar ao caminho da iluminação quando eles chegaram no rio tinha uma bela mulher querendo atravessar o rio mas ela não conseguia um dos monges rapidamente amarrou a túnica dele pegou a bela dama botou nos ombros e atravessou o rio e o outro do lado ficou rapaz como é que esse monge tem essa coragem de pegar essa bela mulher e colocar nos ombros e carregá-la ele não podia ele tem voto que não podia fazer isso aí atravessou o rio o monge colocou a bela mulher se despediu e continua a caminhada e durante a caminhada o outro só ficou olhando assim para ele e ele lá caminhando tranquilamente e o outro olhando chegou uma hora depois de muito andar ele virou e falou assim o que foi e aquela história da mulher que você carregou a mulher e o monge respondeu você está carregando ela até agora eu já deixei ela no rio tem muito tempo então o que acontece o outro estava na crítica no julgamento e ele continuou carregando a mulher a mulher já estava no passado há muito tempo o monge já havia deixado ele fez o que tinha que fazer e ele já tinha abandonado aquela situação o outro ainda carregava quanto a gente ainda carrega pela vida e deixa de curtir ou deixa de viver bons momentos porque a gente acaba se esquecendo de que o nosso corpo astral é um patrimônio que nós vamos levar inclusive para o mundo espiritual aliás é o que nós mais vamos curtir é o nosso corpo astral e muitas vezes a gente não tem o carinho e o cuidado de cuidar quando eu falo faça um dever de casa leia os livros da Seiiti Onoe pratique a meditação Shinsokan eu não estou passando práticas para que você faça alguma coisa mágica não é simples são práticas que vão auxiliar você a estar sempre com saúde no seu corpo astral para que você mande sempre boas coisas para que o seu corpo astral para que o seu corpo astral seja um corpo saudável e isso possa refletir num corpo carnal saudável num filho de Deus próspero num filho de Deus amável numa pessoa realmente feliz quem tem um corpo astral bem cuidado tem uma vida feliz porque o corpo astral cria ou atrai quem tem um corpo astral feliz cria ou atrai felicidade onde é que está a harmonia gente? no corpo astral onde é que está a felicidade? no corpo astral nesse aspecto dessa palestra que eu estou falando agora se a gente for aprofundar nós vamos chegar em outro ponto nesse aspecto do que eu estou falando hoje à noite o que eu quero falar é que o corpo astral é o caminho é o armazém dos seus pensamentos e o que mais estiver dentro do armazém é o que vai refletir imagine um armazém com 30 toneladas de tomate estragado vai cheirar bem ruim por isso tem algumas pessoas que a vida não anda nada pra frente agora 30 toneladas de flores cheirosas prontinhas para serem entregues gente borboleta um monte vem te visitar e um caminho de felicidade se abre para aqueles que cuidam do seu corpo astral ok gente? vamos então cuidar do nosso corpo astral agora fazendo a nossa meditação xin-sau-ká vamos lá muito obrigado uma reverência muito obrigado todos sentando e assumindo a posição de oração você de casa também sentando na ponta da cadeira coluna ereta mãos justapostas em frente ao rosto formando um triângulo equilátero rosto semblante sereno olhos fechados feliz a gente tem que sentir feliz porque agora a gente vai adentrar no mundo da criação perfeita de Deus no mundo da imagem verdadeira qualquer dúvida sobre a postura física e a postura mental você encontra no livro Meditação Xin-Sau-Kan Ver e Contemplar Deus que tem de maneira bem simples as explicações e você já pode começar a fazer a prática da meditação Xin-Sau-Kan pratique que você vai ver o quanto que você cuida do seu corpo astral com essa prática vamos lá então canto evocativo de Deus ó Deus Pai que das vida a todos os seres viventes abençoai-me com o vosso espírito eu vivo não pela minha própria força mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra as minhas obras não sou eu quem as realiza mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra ó Deus que vos manifestastes através da Seite Onoê para indicar o caminho dos céus e da terra protegei-me Deus muito obrigado muito obrigado muito obrigado neste momento deixo o mundo dos cinco sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira é o oceano de infinita sabedoria de Deus 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 é o oceano de infinito amor 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 de Deus é o oceano de infinita vida 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 de Deus é o oceano de infinita provisão de Deus é o oceano de infinita provisão de Deus É o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus. É um mundo da harmonia absoluta. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu como filho de Deus estou recebendo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus. Flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus. Sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus. Flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus. Sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus. Flui para o meu interior, flui, 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 flui. Pela luminosa força vivificante de Deus. Sou preenchido, sou preenchido, sou vificado, sou preenchido, sou vificado Deus. Muito obrigado. Já não sou eu quem vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive. É a vida de Deus que aqui está e vive Já não sou eu quem vive É a vida de Deus que aqui está e vive Já não sou eu quem vive É a vida de Deus que aqui está e vive É a vida de Deus que aqui está e vive Deus, muito obrigado Muito obrigado 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto